Vamos agora resolver questões a respeito de ato administrativo. Ato administrativo, o que mais é cobrado nos concursos, e a gente precisa saber muito bem, diz respeito à anulação e à revogação dos atos administrativos. Claro que outros pontos também são exigidos, mas esse ponto é o ponto crucial. É o mais cobrado disparado. Então vem comigo na telinha uma primeira questão aqui sobre a anulação e revogação do ato administrativo. Essa questão é uma questão prática, fala sobre Simão, um comerciante estabelecido na capital do estado que requereu, perante autoridade competente, licença para funcionamento de um novo estabelecimento. Embora não preenchesse os requisitos legais, então Simão não preenchia os requisitos fixados na normatização aplicável, a administração, levada a erro, a administração, por erro, por falha cometida por funcionário no procedimento correspondente, concedeu a licença. Posteriormente, constatado o equívoco, a administração. Aqui é uma questão em que a gente tem que se lembrar do princípio da autotutela. A própria administração pode anular e revogar os atos que pratica. Sobre anulação e revogação, claro, anular quando há vício de ilegalidade. O que é o caso aqui, em que a licença foi concedida sem os requisitos legais ao comerciante Simão. A gente precisa entender, porém, a diferença entre revogação e anulação, para resolver essa questão. Então, para resolver essa questão, eu preciso saber, em primeiro lugar, que a revogação, ela se refere a um ato que é válido. Então, é a extinção de um ato válido ou de seus efeitos por outro ato, por razões de conveniência e oportunidade. Então, aqui está previsto, está presente a discricionariedade na revogação. Razões de conveniência e oportunidade que dizem respeito ao mérito do ato administrativo. Então, a revogação é quando o ato praticado deixa de ser conveniente, deixa de ser oportuno. Tanto que essa apreciação é exclusiva do poder que praticou o ato, da administração que praticou. Não tem ação judicial, não tem via judicial. O poder judiciário não pode revogar um ato administrativo. Então, quando a questão é de mérito, quando é de mérito, a competência para revogar o ato é do mesmo poder que praticou. Quem revoga o ato é o mesmo poder que praticou. Então, a revogação, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho o ato administrativo, por razões de conveniência e oportunidade, mérito, não é legalidade, o ato, ele será revogado. Atenção, já deu para ver que nessa questão não é caso de revogação. Por quê? Porque foi uma questão de legalidade, não foi conveniência e oportunidade. A administração errou porque não seguiu a lei ao conceder a licença ao Simão. Mas só para a gente não esquecer, a revogação, ela produz efeitos, lembrando que o poder judiciário não pode revogar, só o próprio poder que praticou o ato, os efeitos da revogação são ex-nunc, ou seja, são válidos os atos até a data da revogação. O que significa efeito ex-nunc? Efeito ex-nunc é aquele que não retroage. Ó, ex-nunc na nuca para frente. Nunc retroage, nunca retroage. Ex-nunc na nuca para frente. Então, a revogação só vale daqui para frente, de quando eu revoguei. Atrás, tudo que foi praticado com base naquele ato é válido. É assim que funciona na revogação. Portanto, quando eu revogo, veja aqui, nós temos uma revogação. Essa revogação não retroage. Ela tem efeito ex-nunc, efeito para frente. Já a anulação, ela decorre, o desfazimento do ato, a anulação, também conhecida como invalidação, por razões de ilegalidade. É quando eu tenho um vício em relação a um dos elementos do ato administrativo. Para a gente lembrar os elementos do ato administrativo, é o confio mofo. Competência, finalidade, objeto, motivo, forma. Então, qualquer dos elementos que contiveram o vício, confio mofo. Esses elementos estão regidos por lei. Então, é claro que, se não foram observadas as condições para a prática do ato, eu vou ter o vício e, portanto, a anulação por questão de ilegalidade. A anulação, diferente da revogação, não precisa ser pelo poder que praticou o ato. A competência para a anulação pode ser da própria administração ou poder judiciário. Então, na anulação, eu posso recorrer ao poder judiciário para anular o ato. Mas, atenção, a anulação tem efeito ex-tunque na testa para trás, efeito retroativo, porque o vício vem da origem do ato. Então, além de eu poder recorrer ao poder judiciário para anular, não precisar ser a própria administração necessariamente, na anulação, eu tenho o efeito retroativo. Então, a anulação é assim, o ato foi praticado, eu tenho uma ilegalidade, e aí, em decorrência disso, o ato vai ser anulado. Essa ilegalidade, ela remonta aqui à origem. Ela foi descoberta aqui, mas ela já vem desde a origem. E aí, o ato é inválido, por isso, a revogação, a anulação, perdão, ela tem efeito ex-tunque na testa para trás. Foi aqui a anulação, ela vai, opa, apertei errado, foi aqui a anulação, ela vai retroagir. Ela vai retroagir e anular o ato desde a origem, veja a nossa linha do tempo. Muito bem. Acontece que, às vezes, determinados atos, eles podem ser confirmados, corrigidos, reformados. O ato é praticado, tem o vício, era para ser anulado, mas, dependendo do vício, ele pode ser convalidado. O que é convalidar? Ou é confirmar o ato, ou é corrigir, que a gente chama de retificar o ato. Confirmar, nós chamamos de ratificar o ato. Enfim, o vício vai ser sanado. Então, eu tenho a convalidação, ou sanatória, quando é suprido. Então, a convalidação é o ato administrativo que supre o vício existente em um ato ilegal. efeitos retroativos, ou seja, ex-nunc. Se eu não anular e sim convalidar, também vai produzir efeito desde a origem do ato. Aqui está, convalidação, eu tenho a nulidade, porém, a administração convalida o ato por meio da sanatória, sanando o vício. Essa sanatória, convalidação, retroagem a origem da prática do ato. Lembrando que, para convalidar o vício, naquele competência, finalidade, objeto, motivo e forma, tem que ser foco na convalidação. Ou seja, eu só convalido quando o vício for de forma e de competência. competência. Foco na convalidação. Vício de forma, vício de competência. Eu não vou convalidar vícios de finalidade, de objeto, eu não vou convalidar vício de motivo. Perfeito? Bom, com essas observações, nós vamos conseguir resolver várias questões. Na questão do Simão, então, você se lembra, o alvará foi concedido indevidamente para o Simão. a licença tem vício. O que vai ter ali? Anulação, sem dúvida nenhuma. Mas vamos ver as alternativas. O examinador quer saber que, constatado o equívoco, a administração somente poderá fazer o ato, desfazer o ato judicialmente. Então, somente poderá agir judicialmente em face da preclusão administrativa. Gente, nada disso. Nada desse somente. Não podemos esquecer da autotutela. Autotutela. Poderá revogar o ato com base em razões de conveniência e oportunidade? Não é caso de revogação. Nós vimos. Aqui, é uma ilegalidade. Não foi observada a normatização aplicável. Então, não é conveniência e oportunidade, não é revogação. C. Deverá anular o ato não podendo a anulação operar efeito retroativo. Negativo. Anular, ok. Mas a revogação, ela pode sim. Aliás, a anulação, ela pode sim operar efeito retroativo. A anulação, aliás, ela deve, devendo operar efeito retroativo. E não tem essa ressalva aqui, negócio de boa-fé ou má-fé. Essa ressalva não existe. D. Deverá revogar o ato. Não, 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 não. E E, só pode ser ela, deverá anular o ato, produzindo a anulação efeitos retroativos. Anular com efeitos retroativos a data em que foi emitido o ato evado de vício não passível de convalidação. Portanto, a alternativa correta, alternativa E. Alternativa correta, alternativa E, de evado de vício. O ato evado de vício tem que ser anulado e o efeito é retroativo. Ou seja, é que estunque na testa para trás. Próxima questão, uma questão de certo ou errado. Essa é importante. É uma alternativa que pode aparecer numa questão sua. Prova CESP também caiu na Secretaria de Controle do Espírito Santo. Com relação ao direito administrativo brasileiro, julgue o item que se segue. Os atos discricionários, atos discricionários, não serão objeto de lide judicial, pois ao poder judiciário, ao poder judiciário, é defeso. O que é defeso? Proibido. Decidir acerca do mérito do ato administrativo. Aqui, eu tenho uma meia-verdade. De fato, o poder judiciário não pode decidir a respeito de mérito. Logo, ele não pode revogar o ato. Mas ele pode decidir sobre legalidade e anular o ato, ele pode. O que acontece? Ato vinculado. Então, vamos pegar aqui os atos administrativos. Eu vou pegar os vinculados. Os vinculados, eles só possuem legalidade. Só legalidade. Mas os atos discricionários, eles têm uma margem de opção, uma conveniência e oportunidade, mas nos limites da lei, e possuem mérito. Ok? Então, o ato discricionário, ele tanto tem a parte da legalidade, que são os limites da lei, quanto o mérito, a conveniência, a oportunidade, a margem de escolha de quem vai praticar o ato. Então, o que acontece? Aqui que vem a pegadinha, essa questão tem uma grande pegadinha. Legalidade, anulação. legalidade, anulação. E mérito, revogação. Aí eu vou lá no poder judiciário. Poder judiciário, revoga. Poder judiciário, anula. Aí vem a resposta. Revoga? Não. Anula? Sim. Veja, nos atos discricionários, eu tenho mérito. Então, ele não revoga, mas eu tenho legalidade no ato discricionário. Então, anula. Se anula, poder judiciário pode. O que o poder judiciário não pode é revogar. Portanto, aqui nessa questão, o examinador comete uma grande falha, comete um grande erro. Quando ele diz os atos discricionários não serão objeto de lei judicial, serão sim. Para quê? Para anular o que não pode lá no judiciário é revogar. Portanto, item 5. O que eu vou assinar lá? Que está errado. Perfeito? E por fim, para fechar, uma questão número 6. Nessa questão, é importante o seguinte. Antes de anular o ato administrativo, a administração tem que dar ampla defesa contraditório quando essa anulação vai prejudicar o administrado. Vou dar um exemplo. O administrado pediu aposentadoria. A aposentadoria foi negada. Aí a administração vai rever e vai conceder. Beleza, vai lá e concede perfeitamente. Concede a aposentadoria, não precisa fazer nada. Por quê? Porque está beneficiando o administrado. Mas vamos pensar ao inverso. Eu pedi aposentadoria. Falta muito tempo para mim, mais de 20 anos. A administração concedeu a aposentadoria. Estou aposentado. Aí a administração vai ver, esse cara precisa de 20 anos para aposentar ainda. Então, rever o ato e anula. Não pode anular direto. Se ela vai anular um ato que me beneficia a aposentadoria que me foi concedida, ela precisa primeiro abrir um procedimento para me dar o direito de defesa. Está bom? Isso é STF, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Está bom? A questão caiu para auditor fiscal. Aqui, saiu o Distrito Federal, tem um erro. Na verdade, é Rio Grande do Sul. Cargo de auditor fiscal. Agente público competente no exercício de fiscalização. Então, o fiscal constata que determinada licença municipal de funcionamento de estabelecimento comercial foi recém-expedida mediante grave insuficiência de comprovação documental pelo interessado de atendimento aos requisitos legais. Então, a licença foi concedida com insuficiência de comprovação dos requisitos legais. se foi insuficiência de comprovação é caso de revogação ou anulação. Se foi ilegalidade, anulação. Muito bem. Diante de tal constatação, providência ser adotada pelo agente público consiste em... Bom, a providência é a anulação, mas primeiro, defesa, porque vai prejudicar. A pessoa tinha licença, eu vou tirar a licença dela. Então, estou prejudicando o administrado. Vem comigo. Deverá, então, a administração, a providência que ela vai adotar consistir em... Anular de imediato o ato. Não. De imediato está errado. Precisa primeiro da defesa. Revogar o ato. Também não. É caso de ilegalidade. Anular de imediato o ato. Também não. Você vê que eu nem termino de ler. Não pode anular de imediato. Essa aqui, causa até uma confusão. Anular de imediato o ato por estar sua expedição em desconformidade com os requisitos legais, notificando o interessado para querer apresentar recurso. Aqui está sendo dado o direito de defesa, mas depois da anulação. E o direito de defesa, de acordo com a jurisprudência, tem que preceder a anulação. Veja, é assim a ordem. Defesa, recursos, anulação. Essa alternativa C está invertendo a timeline, a linha do tempo. Então está errada. D. Reputar válido o ato de licença municipal porque opera em favor de sua validade a presunção de legitimidade. É o seguinte, presunção de legitimidade é um atributo do ato administrativo. ele presume-se legítimo até prova em contrário. A presunção de legitimidade é relativa. Por quê? Até prova contrária. Se eu tiver demonstração em contrário, a legitimidade vai por terra. Portanto, questão 6, letra D errada. Acho que é a letra E de novo. Não tem jeito. letra E. Lavrar a autuação circunstanciada do fato. Então ele vai autuar o fato. Isso é lavrar a autuação. Nada mais é do que abrir um procedimento administrativo. Dando ciência ao interessado. Então vai notificar o interessado do que aconteceu acerca da pretensão de anulá-lo e oferecendo-lhe oportunidade de ir querendo apresentar esclarecimentos que julgar necessários. Inclusive, defesa da validade da licença supostamente evada da nulidade. Então aqui, teve uma ciência para que ele pudesse apresentar defesa para só depois anular. Foi seguido exatamente o que determina a legislação. Então a alternativa correta aqui, mais uma vez, alternativa E. Alternativa E de enfim. Enfim, a alternativa correta, a última da lista. Volto para mais um tema em breve. Poderes administrativos. Três questões a respeito do tema. Na primeira questão, nós vamos trabalhar uma situação prática. A questão caiu no concurso. Aqui está aparecendo Cefaz Alagoas. É esse recorta e cola. Peço desculpas. mas na verdade esse aqui caiu ou no Rio Grande do Sul ou no Espírito Santo um concurso organizado pelo SESP para carreira de Auditor Fiscal. O alvará de licença e o alvará de autorização concedidos pela administração pública constituem meio de atuação do poder. Atenção. Alvarás e licenças é sempre poder de polícia. poder de polícia restringir liberdade individual em benefício da coletividade. E é isso que faz o alvará. Eu tenho que pedir uma licença, uma autorização para exercer uma atividade em decorrência do poder de polícia que restringe a liberdade individual para proteger a comunidade por questões de segurança, sanitária, saúde, defesa da concorrência, proteção contra incêndio, etc. Meio ambiente e muitas outras razões. Então, o poder de polícia é isso. O que eu não posso é confundir poder de polícia com poder disciplinar. Porque o poder de polícia tem uma feição punitiva de apurar infrações e penalidades. E quando eu falo em apurar infrações e penalidades, eu penso em dois poderes, o de polícia e no disciplinar. e aí eu não posso confundir. O que distingue poder de polícia de poder disciplinar é que o poder de polícia é geral. Tem por destinatários todos. Todos estão sujeitos ao poder de polícia. Todo mundo precisa tirar a carta de motorista para dirigir, carteira nacional de habilitação. Todos precisam de licenciar seus veículos, precisam de alvaraz e licenças de funcionamento de estabelecimentos, de vigilância sanitária, ambiental, policiais. Enfim, todos precisam se submeter ao poder de polícia. E quando transgredirem as regras, cometerão infrações administrativas sujeitos a penalidades. Há exemplos de multas, apreensões, interdições de estabelecimentos. O fato é que o poder de polícia é geral. Já o poder disciplinar, ele é exercido em relação a alguém que tem vínculo com a administração. Um servidor público, alguém que tem um contrato, alguém que está sob a custódia da administração, igual ao preso, ao detento, num presídio. Enfim, tem que ter um vínculo com a administração para estar sujeito às infrações e penalidades do poder disciplinar. Para você entender isso direitinho, esquematizei para você. Olha lá. Então, o poder de polícia, ele existe por razões de segurança, defesa da concorrência, ambientais, saúde, sanitárias, enfim, é restringir, limitar a liberdade do indivíduo em benefício da coletividade, em prol da coletividade para protegê-la por essas razões aqui elencadas e também mais especificadas no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Já o poder disciplinar depende de um vínculo com a administração. Há o exemplo do vínculo de subordinação de servidores e empregados públicos. Aqui tem um link muito forte com o poder hierárquico. Mas não é só a hierarquia que pode ser o vínculo com a administração. Eu posso ter um vínculo contratual igual uma concessionária de serviço público ou uma empresa que está construindo uma obra pública ou vínculo de custódia ou tutela estatal igual preso igual aos alunos das escolas públicas. Então, essa é a grande distinção entre poder de polícia e poder disciplinar. No caso do Alvará, o Alvará não é solicitado por quem está sob a disciplina da administração. O Alvará, eu não preciso ter contrato, eu não preciso ter hierarquia com a administração. O Alvará é para qualquer um que queira uma autorização, uma licença para funcionar. Então, licenças e Alvarás estão relacionados ao poder de polícia. Então, nessa questão 7, a alternativa correta não é poder disciplinar, não tem norma, então não é regulamentar, não tem hierarquia porque o Alvará não precisa ter vínculo, não é hierárquico, não é disciplinar, alternativa correta, alternativa de, alternativa correta, alternativa de, de dado. Questão número 8. A questão número 8, ela prossegue nessa seara, nessa esfera dos poderes administrativos. Essa aqui caiu no Espírito Santo e o examinador quer a alternativa correta. ela vai trabalhar com uma questão importante que nós já vimos lá atrás no momento anterior da aula número 1, da pílula de questões número 1 e eu vou voltar que é o abuso de poder. Então, alguns aspectos que essa questão vai trabalhar eu vou adiantar para você. O primeiro deles diz respeito ao poder de polícia mas não no seu conflito com o disciplinar. Poder de polícia é o poder de polícia administrativa exercido por servidores públicos administrativos sobretudo, mas também polícias policiais, polícia de segurança pública pode ter esse poder de polícia. Esse poder de polícia não tem nada a ver com crime, com investigação de crime. O poder de polícia que nós estudamos em direito administrativo é a polícia administrativa, aquela que condiciona direitos e liberdades em benefício da coletividade. E as infrações praticadas são administrativas. Então, as penalidades vão ser multa, vão ser apreensões, a demolição, a interdição, esse tipo de coisa. Eu não vou ter penas restritivas de liberdade, eu não vou ter penas criminais, criminais, porque na esfera administrativa a gente não vê crime. Alain, mas você falou que pode ser que lá na polícia militar, na polícia civil, na polícia federal tem poder de polícia administrativa? Tem. Você vai lá na polícia federal tirar passaporte, o que se faz nesse momento? Restringe-se a liberdade individual em benefício da coletividade. Você vai na polícia civil tirar RG, você vai na polícia de trânsito, a polícia de trânsito pode te aplicar uma multa de trânsito. Então, você observa que a polícia exerce poder de polícia administrativa também. Agora, o inverso não é verdadeiro. A polícia de segurança pública vai trabalhar com a prevenção de crimes, polícia militar, então, ela trabalha com ilícitos penais, infrações criminais, a polícia militar faz a prevenção de crimes ou a sua repressão, investigação, que é a polícia judiciária. Aí, eu vou ter polícia civil, polícia federal. Então, não vamos confundir uma coisa com outra, poder de polícia administrativa com o poder de polícia judiciária, de segurança pública, militar, essa polícia cuida de crime. Tá bom? Vamos, então, também lembrar aqui a questão do abuso de poder. Abuso de poder é o uso, abuso, é o uso indevido do poder. E aí, eu vou ter o excesso de poder quando o agente atua fora dos limites de competência. Então, o excesso de poder viola o elemento competência do ato administrativo. Todo agente público tem uma esfera de competência. Quando ele atua além dessa esfera ou fora, ele está praticando excesso de poder. Já o desvio de poder ou desvio de finalidade é quando o ato é praticado com finalidade diversa. Então, ele viola o elemento finalidade. Todo ato administrativo tem uma finalidade. Se o agente público desvia dessa finalidade, eu vou ter o desvio de poder. Perfeito? A finalidade, ela pode ser geral, que é o interesse público, específico que é aquela prevista em lei. A lei de licitações, por exemplo, traz a finalidade da licitação, que é propiciar a contratação mais vantajosa possível para a administração e igualdade de condições para todos que queiram contratar. Perfeito? Então, vamos lá para a nossa questãozinha. Em relação aos poderes e deveres do administrador, a sinala é correta. Embora o abuso de poder não esteja sujeito à apreciação judicial, a conduta considerada abusiva poderá ser submetida à revisão. Abuso de poder, gente, é ilegalidade. Abuso fere elementos do ato administrativo, então, está sujeito, sim, à apreciação judicial. Legalidade tem apreciação judicial. Então, absolutamente errado. O abuso de poder está sujeito, sim, à apreciação judicial. B, a prerrogativa da administração impor sanções a seus servidores, sanções aos servidores, independentemente de decisão judicial, isso está certo, não precisa de decisão judicial para punir servidores, a alta executoriedade do poder decorre diretamente de seu poder hierárquico, aqui é que está o erro. Por quê? Porque, é claro, existe hierarquia entre a administração e o servidor, o poder hierárquico está por trás, só que o poder diretamente, que fundamenta diretamente a punição de servidores é o poder disciplinar. O poder hierárquico vem como pano de fundo, o poder hierárquico justifica o vínculo para eu ter poder disciplinar, mas o poder que pune servidores ou qualquer pessoa que tenha vínculo com a administração, nós vimos no começo desta pílula, é o poder disciplinar, então aqui está o erro, o poder diretamente relacionado à punição de servidores é o disciplinar. Portanto, a alternativa B é errada. C, nos termos da legislação vigente, o poder de polícia é exercido pela polícia civil no âmbito dos estados e pela polícia federal no âmbito da União. Gente, é o que eu falei, as polícias podem ter poder de polícia, mas a questão está dando a entender que para ser poder de polícia tem que ser exercido pela polícia e isso aqui a gente sabe que não é verdade e é claro que como é uma prova de direito administrativo, está se falando do poder de polícia administrativa. Portanto, letra C errada. Letra D, os poderes administrativos são uma faculdade atribuída ao administrador. Olhe o erro. Poder administrativo é poder dever. Então, são um poder dever e não uma faculdade. O poder não é facultativo. A administração tem que exercer por força da indisponibilidade do interesse público. A letra E, mais uma vez, parece a correta. O agente público incorre em desvio de poder quando, mesmo agindo dentro da competência, perfeito, porque quando ele foge da competência, ele age com excesso de poder. Então, no desvio de poder não tem problema de competência. quando atua afastando-se do interesse público. Perfeito. A finalidade do ato administrativo pode ser geral e específica. A específica está na lei, mas a geral é sempre o IP, que não é Internet Protocol, e sim interesse público. Então, desvio de poder quando eu desvio a finalidade do ato, quando eu desvio do interesse público. Questão de competência, está tudo certo, porque competência é excesso de poder. E aqui nós estamos falando de desvio de poder ou desvio de finalidade, fugir do interesse público. Lembra da ilustração com o alvo? É aquela. Portanto, alternativa correta, alternativa E. Alternativa correta, alternativa E de esfera de competência. Agiu dentro da esfera, mas desviou a finalidade, desvio de poder. Questão 9. Para arrematarmos, uma questão de certo ou errado. Ao exercer poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário. O ato normativo primário é a lei, desde que faça com vistas a finalidade pública. Então veja, o poder regulamentar é o poder de dar fiel execução à lei por meio de um decreto ou de um outro ato normativo. Como que eu posso desviar da lei? Não tem lógica. Poder regulamentar é isso aqui. Eu tenho a lei e ele é expedido o decreto ou o regulamento executivo para fiel execução da lei. eu tenho um decreto para fiel execução da lei. De modo que esse decreto, será que ele pode contrariar a lei, impor obrigações, proibições ou penalidades que não estão na lei? Claro que não pode. Então, quando o examinador fala que pode extrapolar a lei por meio do poder regulamentar, o examinador está equivocado. A lei tem que ser respeitada sempre. e o grande dificulta, o que dificulta nessa questão é que o examinador do SESP, do SEBRASP, eu falo SESP por hábito, hoje é SEBRASP, o SEBRASP usou o termo ato normativo primário para se referir à lei. Então, eu posso extrapolar os limites da lei do ato normativo primário? Não pode. Então, o poder regulamentar não pode nem que a finalidade seja pública. Eu não posso dar um prestígio para o princípio da supremacia do interesse público e violar o princípio da legalidade. Portanto, errado esse item. Ok? Tranquilo? Eu volto para mais questões.